Bom, aí está a vacina da Pfizer feita pela China. As pessoas não estão se vacinando, é tudo mentira. Essa aí, por exemplo, não tem agulha, dá pra ver. Esse outro também não tem agulha, dá pra ver bem. Tudo uma farsa. Ele não sabe nem mentir, né? Esse aí, por exemplo, ele coloca a agulha, a agulha vai pra dentro da seringa, ó, dá uma olhada. Tá vendo? A agulha vai pra dentro da seringa. Não vai pra dentro da pele. Esse outro aí, dá pra ver bem que eles nem apertam, a agulha vai pra dentro da seringa e ele coloca o dedo em cima da... Tá vendo? Ele põe o dedo que não aperta nada. Olha lá. Olha lá. Essa aí é a camada. Dá uma olhadinha bem assim, a agulha, ela vira. Ela tira da... Ela não mostra, né? Eles vão mostrar em câmera lenta agora aí. Dá uma olhada na parte ali da... Ó, o que é que ela faz na cadeira, ó. Dá uma olhada na mão direita dela, onde ela tira a seringa e ela coloca na cadeira pra virar. Porque ela não tá tomando nada. É tudo mentira. Todo esse pessoal, ó lá, virou. Todo esse pessoal aí, o Bobama, o Clinton, esse pessoal que falou que ia receber a vacina, tudo mentira. Tudo mentira. Olha lá, sem agulha também. Essa outra aí que ela recebeu a vacina com o dedo. O pessoal pensa que a gente é tudo besta. Olha lá o dedo, ó. Como se estivesse vacinando, né? Estamos aplaudindo, olha lá, o dedo dela. Ó, dá pra ver, tá vendo? Coloca o dedo em vez da vacina, olha lá. Aí passa... Tá? É muito... São muito ruins mesmo de... O Falsi, por exemplo, que é o Mandetta daí do Brasil, ele tomou vacina do lado esquerdo, depois ele disse na imprensa que ficou com dor do braço direito, né? De mentira, tem perna curta. E aí tem esse outro que recebeu a vacina em cima da camisa. E tem vários, né? Ninguém tá tomando nada. Os médicos daqui, eles se recusam a tomar. A Alemanha já fechou quase todos os lugares pra receber vacina, porque ninguém aparece, porque ninguém é bobo, né?